Guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem intriga Você com raiva é me abraçando Só um beijo, dá um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corpo São dois corações Disputando quem é mais forte Você com raiva é me abraçando Só um beijo, dá um troco Você sabe que a gente não tem moral Só pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia